E pegou fogo aqui ó, uma van, uma vanzinha, por isso já tá ali, daqui a pouco vai chegar o bombeiro, com essa mumbuca choveu forte agora, tá todo parado, caiu mal tempestade aqui, vamos lá, começando mais um vlog, tô indo lá, né, é pessoal, a batata soa aí ó, nossa senhora, o que será que aconteceu? A carreta do cara tá torta, vai demorar hein, a carreta do cara quebrou no meio, só pode ser, ele tá com lixo, é isso mesmo, tá com lixo pensado, nossa senhora, vai demorar, vamos ter que tirar tudo da carreta do cara, vamos lá, o Galaxy S8495, né, no sentido Nova York, cidade de Nova York, Vamos ter que tirar tudo da carreta do cara, vamos, tem que trabalhar aí pra ganhar o dinheiro aí, o cara do resgate Bom dia meus amigos do Blogs 8 Rodas, hoje é terça-feira, ainda é terça-feira, hoje eu e mais alguns fomos sorteados, os premiados para ir vazio até lá ao terminal ferroviário, onde desce os Honda lá em Massachusetts, fazer uma viagem pra aquela região, E depois pegar a van, aquelas vãs da Amazon descendo ali, para Nova Jersey, e o local que entrega as vans agora, é ali, praticamente é o, parte do terminal de trem que eu trabalho do terminal, mas a entrada é pelo outro lado da cidade Então, mas pelo horário 3 e 15 da manhã, eu subi vazio, carregar a Honda, eu vou até a pontinha ali, acho que do Cape Cod E voltar lá pra Davisville, pra onde é a área, pegar essas vãs, eu não acho que eu volto a tempo de pegar os escritórios dos caras abertos ali, pegar a van, aí então praticamente eu rodo, que vai contar uma carga hoje e uma carga amanhã, mas vamos ver, vamos, vamos trabalhando, vamos fazendo aí por etapa, tá chovendo Comprei mais umas coisas novas no Químico Gás, mas eu quero usar, depois de lavar o caminhão no Globico, eu sabia que ia estar chovendo essa semana Então eu não lavei o caminhão no final de semana né, lembrando né, o pessoal sempre pergunta, chega no canal, a gente tem conta numa rede de lava rápido de caminhão aqui nos Estados Unidos E uma vez por mês, eu chego lá, só dou o número do meu caminhão e meu nome e lavo o caminhão, o sistema autoriza Correto? É isso aí, eu não pago pela lavagem nada, eu pago só pelos produtos que eu faço extra aqui, como pneu pretinho, essas coisas do meu caminhão Carregamos ali na Spencer, Massachusetts Ela tava escuro, não tem nem como filmar, consegui sair de lá, seis horas da manhã, clareou agora Vamos descer aqui a 495 Mas vamos lá, bem pra pontinha de Massachusetts Acho que essa estrada aqui eu nunca peguei ela até o final, já na 95 eu viro Esse caminho é meio novo pra mim Vai ser né, quando chegar na ponta né O cara aí ficou bravo O cara ficou bravo E olha que eu tô a 70 milas por hora né, que dá 114 Olha, eu tava ali, eu tava atrás desses caminhões aí, desse Civic aqui que tá andando mais na manhã Tô com uma CR-V aí na cabeça Tá bem maneiro, ali em Massachusetts, ali o terminal Você estaciona perto dos carros né, então E são mais ou menos cinco posições, aí eu tive sorte que sete carros estavam na mesma posição Então eu estacionei o carro e consegui buscar tudo pertinho Aí os outros dois eu fui andando Fui andando meio a queimar Queimar uma caloria Andando um pouquinho Olha o Subaru O Subaru dessa cor aí ó Na direita A Crosstrek É um carrinho que vende bem aqui Subaru Os dois carros que O japonês que vende Tem o seu público fiel né A Mazda e a Subaru Mas não tem aquele volume que vende Que nem Honda e Toyota É bem interessante Aí na direita aí é um O Acura Aquele TLX que vende Então O sedã Vende Apesar de que tem um maior ainda que é feito no Japão Que é raro eu transportar Acho que é o RLX que chama Pra ver se quando aparece A plaquinha falando A plaquinha falando Reduzido A área de sal né Quer dizer que no inverno Aqui os caras vão limpar Menos a neve né Então o cara toma cuidado Que vai estar mais escorregadinho Pra esses lados aqui Já fora dos grandes centros né Todo mundo nos afastando de Boston Indo pro sul né Olha pessoal Já estamos chegando em Rayanis Pegar a saída aqui da rotinha 6 E pegar 132 E eu lembrei ali Quando passaram na ponte Eu já vim pra esses lados aqui Com carga de BMW Eu escrevi até duas vezes Eu vim aqui Mas vai ser a primeira vez que eu vou na Honda Porque na verdade nós vamos entregar no Não sei, no terreno separado da concessionária né Porque é até onde eles fazem a funelaria Se for o pessoal da funelaria O pessoal é bom pra checar os carros né E aqui é aquela região Cape Bay né Os Kennedy's aqui Tem casa Pega o ferro também Pra Marta Viniar A turma toda vem No verão Pra pegar a praia aqui Tem as casas de veraneio Na volta eu vou filmar mais E aí eu levanto o deck Porque nós vamos pegar a volta Então eu já vou deixar preparada né Vou levantar esse deck Agora aqui não tá tão cara de autônomo Lá atrás tava né Aí como eu falei Eu tô na funelaria da concessionária E aqui é o local de entrega Mas é arrumadinho pô Praticamente aqui a funelaria Aqui é tipo um prep center né Um centro de preparação pros carros zero Uma coisa toda Deixei uma pilot no ar pra tirar o 3 né Saindo aqui da concessionária A galera falou Ah o pessoal dá a volta por trás aí Então se o pessoal dá a volta por trás Nós vamos também Olha não é pessoal Tem uma coisa aí que é cerveja Não tem alguém tomando a placa não É tranquilinha a saída aqui Ô senhorzinho aí Dessa concessionária aqui Nossa cheio de regra Pra estacionar o carro e tudo mais Mas aí com a boa paciência Aí até que no quinto carro Ele falou que tava certinho a distância Do jeito que ele gosta Dos carros estacionados Aí falou até que Quando ela acabar Da próxima vez Estaciona o carro Arruma a carreta E aí que eu vou lá dentro do escritório dele Que legal né É a vida É a vida Então a gente Sim senhor Pô legal Tá bom Não sei o que E aí a gente vai É ou não é Então agora nós estamos saindo aqui De Hines E aí E vamos E vamos E onde nós vamos Nós vamos lá pra Daviesville E nós vamos Tá fechado pra mim E nós vamos pegar a van É lá no Yard que me vai A gente mais gosta Onde deu a bola eu não perdi ele Mas não vamos pegar a Jeep Tá lá longe Já pegamos também Eu tive que andar ali O cara da empresa Deu uma ajudada também Com a vanzinha da empresa A minha empresa né E Mas as vans dá pra caminhar Aí vou até tentar jogar A GoPro na testa Mostrar o carregamento de van Se o senhor não estiver por perto Porque o pessoal pediu Eu já baixei os decks Já baixei os decks Já tá tudo preparado aqui É um ônibus aí Olha Raianes Rota 6 Estamos aqui na rodinha 6 Tem até o moinho ali Na lojinha Vamos acabar com a ponte Aqui Zagamore Beach A ponte Zagamore Caramba Boa Ponte feita Dá uma fechadinha ali Você viu Passei raspando o para-choque Essa guia aqui Eu praticamente Eu tô comendo A faixa do meio ainda Sobe e desce Meu amigo Carlos aqui Que mora em Massachusetts Falou que isso aqui É um canal Que foi feito pelo homem 13 milas Ou 13 quilômetros Pra dentro aí Interessante Aqui eu tô usando o GPS Do Google Maps Porque Eu não sei porque O lugar minha aí Termina uma rota diferente Na ida Ele me dá Por ex-carim Na volta E na volta Ele fala Que tem uma ponte baixa Ali A ponte é 14 e 2 No viaduto Não é ponte não Viaduto Ali na estrada normal Vai entender Vai entender Por isso que eu falo Não confia 100% no GPS Não Não sai Não sai que nem um doido A primeira vez que eu vim Entregar a BMW Aí como eu tinha essa ponte aí Mandou sair Eu peguei a saída Fiquei andando no interiorzinho Falei Cara Que que eu tô fazendo Não é o caminho Que eu fiz na ida Aí Olha a ponte lá Aí É que eu chamei o Google Maps Saí da entrada interior Voltei pra essas 6 aí Você tá doido, né? Você tá doido Que nem o Emil fala Você tá doido E aí É isso aí É isso mesmo Ai Eu tô vazio Bora Não perder esse embalo não Não vai perder esse embalo Não tem ninguém lá atrás Ou não é? Aqui ó O caminhãozinho tá lá atrás Agora tentando embalar Já tô mais rápido que o cara No final da subida Já tô mais rápido Que o Honda Accord aí Pode andar Pode andar Ó A Porsche passou E passou aquela BMW Aquela esportiva lá Com porta de Lamborghini Que eu já transportei Umas duas ou três dessas Pra entrar e sair Pelo amor de Deus Nossa Senhora Tive aqui Praticamente Entrar de lado Pra caber minhas pernas ali Eu pude entrar Olha o canal aí Esquiadão Só as casas legais Pra caramba aqui Aqui ó Ele começa a diminuir Porque o sinal fechou Ela abriu Vamos lá pessoal Vamos lá Que a gente consegue O embalo Tô só de olho no embalo Aqui ó Vou descer uma marcha aqui Vamos descer Eu tô na Tô na cesta Com os botãozinhos Pra trás Ah me perguntaram Da simples reduzida Simples reduzida Eu só acelero E tiro o pé Aqui ó Vou ganhar uma marcha aqui Botei o botão pra frente Eu só tiro o pé E acelero de novo Não precisa usar a embreagem não Vai embora E vamos embora Vamos lá A temperatura aqui tá 15 graus Mas eu tô de cara Tô só de manga comprida Nessa época eu uso a manga comprida Da empresa mesmo Uniforme Acabou Olha que doideira aqui Esse prédio Ou se é algum prédio administrativo Fall River Passamos aqui o torno A cidade tá em cima Vamos passar aqui nessa ponte Estamos no carro de Massachusetts ainda Mas É um navio aqui ó Aqui não sei se é disposição Ou se É base de um só Aqui ó Tamarinha Os dentes Entrando em SummerSend SummerSend é um abraçante brasileiro Tem alguma coisa balançando aqui dentro Desce minha barra batendo Carreguei Não Não quis filmar Que estavam os dois Seguranças Atrás do meu caminhão Assim Tipo Os caras só observando Mas Por coincidência Eu tava bem Atrás do meu caminhão Cada um fica no carro Circulando Mas os caras pararam ali A meia hora Que eu carreguei aqui Aí eu não joguei a Gobro Na testa Tá aqui ó Tudo van da Amazon Agora Agora eu volto no trânsito Que é meio de 45 Lá embaixo Eu pego o trânsito Chegando em Nova Final de Connecticut Nova York É assim Tava aqui com a NEREC Fica na amarelinha As folhas Daqui a uns meses Vai estar tudo pelado Aqui Em breve Vai estar Sem folha nenhuma Pelado 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 Só no galho E meu amigo Daniel Já tá chegando Onde nós vamos fazer a entrega Vai perguntar pro cara lá Até que horas ele espera Eu tenho 3 horas e 27 Do logbook Mudou né Porque eu dei o break 3 horas e 27 E 133 milhas Deve dar aí Como 200 quilômetros Até chegaria bem Lá embaixo Mas Vamos ver como é que vai dar 95 lá Lá embaixo E também Nova York Ele já tá A crossbank já era O dia inteiro Tanto que você faz O desvio Ele pela 287 E vem pela 87 Passou a polícia aí Ah tá Estamos na 95 Daniel ligou Já descarregou O Edinho já descarregou O cara falou que Me espera até as 5 2 e meia Falta 70 milhas Já tem atraso Já tem atraso O GPS avisou 12 minutos na cabeça E o GPS aqui O GPS aqui O garminho da Update Tirou o transporte 11 minutos de atraso Já lá Na divisa Deve dar uma programada Chega lá Eu comprei Porque os leves Aqui eu bato Para 4 horas 4 horas Da tarde Que tá no ponto 4 e 10 dias Consegui chegar Consegui chegar E lembra que Tá os trens cegonhas Aqui Atrás desse né Do outro lado É onde eu pego os Honda Mas eu tenho que dar Volta na cidade Até Nissan Aqui tá estocado Aqui ó E não só Dodge Estão trazendo também Mercedes-Benz Isso daqui é Sprinter É então Estamos chegando Tranquilão na área Deixar meu Boa noite oficial Para vocês E é isso aí Só de boa Tranquilão Obrigado Chegou até aqui Até o próximo vídeo Aí pessoal Tchau Tchau